Olá Gamers, eu sou o Joe. Olá Gamers, eu sou o Joe. Seja bem-vindo galera, mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, o canal não tem mais facecam. Eu desisti um pouquinho na facecam. Tá mexendo um saco já, então... Bora pra mais... Mais uma gameplay, cara. Mais uma gameplay. Lembrando que o vídeo tá em 1440p, 60fps. Tá bom mano, para conhecer, não quero saber dessas coisas não. Pô, a gente tem uma... Tá. Vamos fazer o quê? Nesse armesão, bora. Último vídeo mano, eu gravei tipo uma hora e pouco cara. Mas eu me senti tão confortável, tão tipo, tão confortável, que foi magnífico cara. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o Professor Ron? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Não, faça a mínima ideia, parceiro. Alguém? Faça a mínima ideia, meu irmão. A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Que feitiço é isso, mano? Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Acho que lembro, pô. Um abraço, tio. Hum, bom. Parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes... O cara enfiou a boca num copo agora. E vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Aprendemos o quê? Axio. 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 Nada mal. Nada mal, parceiro. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continua assim. E talvez consiga-se equiparar a senhorita Onai. Puta, você é melhor que ela ficara com isso. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos, e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! O que o cara vai fazer com nós, mano? Quer dizer, onde que ele vai levar a gente, né, cara? Aproveita que ela deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho aí, tá? E aproveita também, ó. Me segue nas minhas redes sociais. Jogo Gameplay, ó. Tá sempre aqui, tá? O Twitter Jogo Gameplay, Instagram Jogo Gameplay. Aquele mesmo segue, viu? Opa! 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 Então que tal começarmos pela novidade, hein? Oxe, por que eu? Opa! 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 Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo, hein? Tá. Muito bom! Pontos para a Grifinória. Mas sem jogar, sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Concordo. Senhor Itonai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Suba, Senhor Itonai. Você será cor azul mais uma vez e Senhor Itonai será vermelha. Entendido? Beleza. Vai, Senhor Itonai. Não sai. Não sai. Não sai. Deixa eu sei falar. Ah, pelo amor de Deus, Senhor Itonai. Seguindo. Vai, vai, Joe. Baixa na minha bola. Isso. Puta que pariu. Porra, Passei vergonha aqui, hein, galera. Aqui, pariu, mano. Olha que isso, é. Ó. Porra, vai se fuder. Menina, filha da puta. É assim que se faz. Chata do caralho, hein, mano. Tá aqui, ó. É isso. Ah, perdi, mano. Puta que pariu, velho. Que tal deixarmos isso mais interessante, hein? Beleza. Não, eu vou ganhar agora. Pode ir pra, pode ir pra que é nóis. Pode ir pra que é nóis. Vai, ô, Senhor Itonai. Concordo, eu vou ganhar agora. Cala a boca. É, chega de conversa. Eu vou ganhar essa posta. Ó. Ó. Só sabe você como faz. Ah, aqui. Ah, respeita o pai, moleque. Ah, sai fora, hein. Ó, acho que não é, filho. O pai é o quê? Você acha que o pai é... O pai é qualquer um, irmão? Nossa. Agora sim. O pai vai pegar por aqui, ó. Esquece, menina. Ah, sai fora, hein. Semzão. Até. Ah, vai bater. Puxa. É assim que se faz. Tá. Não tô preparado ainda. Não cai, bola. Você caiu, você é uma bola vagabunda. Puta que pariu. Ah. Nossa. Isso, mano. Que roubo, velho. Não quero que eu te sine também não. Vai tomar no cu. Ah, vai se foder também. Não quero ver essa bosta também, não. Tomar no seu cu. Ah, se foder, mano. Jogo ladrão, velho. Tomar no cu, mano. Jogo ladrão, mano. Eu acertei aquela bola, velho. Não quero me acorsar com você não. Sai fora também. Ah, cuida da sua vida, mano. Tomar no seu cu também. Ah, quero falar com você não, filho. Sai fora, hein. Você me irritou, seu vagabundo do caralho. Biscate. Fala, velho chato dos infernos. Não, você roubou. Filho da puta do caralho. Volta pro seu país, ô arrombado. Ah, não quero ouvir você falando também não. Tô irritado com você também, velho. Safado vagabundo. Ah, não sei o cu. Então, qual que é a próxima aula que a gente tem? Qual que é a próxima aula que a gente tem? Foi mal, mano. Eu me irrito tão fácil, velho. Ah, não quero falar com vocês, mano. Seis é chato. Vocês não me interessam em nada, mano. Desculpa aí, mas vocês não me interessam em nada. Oxe, quero ver onde tá o bagulho dela. Ah, vou ficar procurando essa merda não, mano. Toma no... A bosta. Você que entrou agora na turma, não é? Samantha Dale. Olá. Você queria falar comigo? Samantha Dale. Eu queria muito te conhecer. Todo mundo anda cochichando sobre você. Por quê? Espero que seu primeiro dia esteja indo bem. Parece que você se saiu muito bem, hein, feitiços? Ah. Que gentileza só... Não foi uma lissão tão desafiadora. É foda, né? O cara lá, o Ronen, ele roubou, né? Mas fazer o quê, né? Mas ele costuma confiar um pouco a seu caralho. Voltar pro país dele, aquele arrombado. Tenho mais dificuldades nas aulas do professor Ronen do que você. Primeira chance que eu tive, vou matar aquela senhorita Onai também. É você, né? Cuidado! Nossa, eu quero tanto te matar, menina ladrona. Revelio. Cadê o... Mas cadê o caralho do negócio, mano? Mano, eu não tô vendo esse bagulho. Não é possível, mano. Pô, vamos pra minha aula, vai. Onde que é minha aula? Aqui. Aqui. O que é que tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui também, né? Eu não vou ficar fazendo isso, que eu não quero. Oxi. O jogo me manda ir pro lugar, daqui a pouco ele muda. Oi, caralho. Oxi, jogo. Você é meio bugado, mano. Não é possível, velho. Se for pra mim, reto lá do lado, você muda o cursor, caralho. Porque daqui a pouco ele vai mudar o cursor. Oxi, o que é isso? Vai falar pra mim, ah, gato, sai daqui, mano. Deixa eu matar esse gato. Queria matar o gato, mano. Sai fora, gatito. Eu tô brincando com o gato, galera. Para com isso, mano. Quem gostou também vai tomar teu cu. Nossa, aquela pessoa me irritou, mano. Desculpa. Não estou... E aí, mano, serve um chá pra mim? E aí, quem quer você? Não quero cursor que você vai. Manta seu rabo. O que está aprontando agora? Estou aprontando nada, mano. Está doido? Ah, é aqui minha missão? Não, você acha que eu tô aprontando alguma coisa? Estupefaça! Estupefaça! Isso é o seu melhor? Com guarda! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos. E só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Concordo, porque... Sêmulo do grande ataque dos caçadores... Eu concordo, velha arrombada. Sei que ouviram falar. Mentira, galera. Eu tô zonando. Eu me irritei, mas já passou, já. Uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça leste do país de Gales. E viveu para contar a história. Sabedoria. Fih, eu vou ser sincero que sozinha você não fez isso, né? Eu fiz com a ajuda de alguém, mas você tá dando crédito aí. Ah, eu fiz sozinha. Vamos rever o feitiço que me salvou a morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um volante pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não? Mata essa trombadinha, mano. Pelo amor de Deus. O que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Mata essa trombadinha. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendeu. Vamos, vamos só, velha vagabunda. Beleza. Levioso. Levioso. Ah, vai se f***. Como a pena, você tá de sacanagem com a minha cara. Bota nós em combate, fia. Eu quero ficar correndo atrás de pena não, irmão. Vamos tentar algo um pouco maior. É, pelo amor de Deus. Ah, aí sim. Puta, mas boneco. Deixa eu dar umas porradas nele primeiro. Vou dar umas pancadas nele primeiro, fia. Bota alguém pra me matar. Eu quero usar a magia das trevas. Vamos começar pelo feitiço básico. Peraí. Viu como o boneco desviou o feitiço? Aham. Dessa vez, lance o levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se. Levioso. Bom. Agora, o feitiço. Muito bem. Vou usar muito isso. Nossa. A melhor forma de praticar é duelando. Nossa. Quero esse mano aí do meu lado. É esse arrombadinho aí. Em suas marcas. Olha as boas-vindas de Hogwarts. Aham. Demorou, parceiro. Bom. É um duelo justo. Usando apenas levioso, feitiço básico e proteico. Pode começar. Levioso. Não pode ser seu primeiro duelo. Digamos que eu aprenda. Eu adoro um duelo animado. Quem me protege do mundo se dedica a meu sou. Use o feitiço básico quando seu oponente... Ah, filho, isso aí. Ah, pelo amor de Deus. Não achei que você... Não, vou ser sincero. Isso aí foi humilhação, rapaz. Você não deixa barato. Você não viu nada, parceiro. Foi humilhado em público, né? Eu te desafiei e você provou que é capaz. Ah, pelo amor de Deus, minha senhora. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Porra, senhora do céu. Você não sabe, né? Eu desejo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vamos fazer isso. Isso mesmo, minha senhora. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow. Entendi, professora. Isso aí já é difícil. E pratique sempre que puder. Talvez o senhor Salo possa te dar algumas ideias para isso. O que é esse mano aí? Mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. O que é que é nóis? Bom, tá um enfeitiço aí que eu queria aprender muito, mano. Ó. Nossa, você não viu nada, parça. É que você não me conhece ainda, tá? Desculpa. Nossa, foi divertido pra caralho. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastião Salo. Não imagina que você seja tão hábil com a varinha. Ah, você não me viu com uma varinha com a minha própria vara na mão, mano. Essa vara não é minha. Tive uns bons combates. Já me lembro bastante. Considere-se com sorte por eu ter me segurado. Isso mesmo, parça. Muito bem. Quero um duelo honesto quando não fizer isso. Beleza. Eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Fala mais alto, a professora tá do lado. Parece intriga. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Quebrar as regras comigo mesmo, parceria. Se eu não me conheço, então, hein? Ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Nossa. Agradeço, Sebastião. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza que nos veremos em breve. Pode ir pra lá. Ela é mais alta, a professora não escutou direito. Eu acho que ela tá aí do seu lado. Ela é meio retardada e surda. Beleza. Até a próxima. Até a próxima. E aí, gatito. Putz, eu buguei o irmão aqui. Irmão, pera eu fazer... Irmão. Calma. Deixa eu fazer carinho no gato, irmão. Muita calma, né? Olha, irmão. E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Tá, vai embora. Onde que é a minha próxima missão? Missão secundária estão disponíveis agora. Tá, beleza. Eu devia ter... Bom, onde que é isso? É velho. É velho. Você pai. Ele... Trouxa. E aí, mano? Protego. Lumos. Beleza. Beleza. Vamos lá na nossa missão, mas vou dar uma explorada também, né? E aí, sabe? A gente não é de ferro, né? Tem nada por aqui? Nada. Esse bagulho é viciante, cara. Falar pra vocês, viu? E aí? Eu posso... E aí? E aí? Eu posso... Vou voltar... Nossa, falta uma. Você tá de sacanagem, cara. Não. Eu tenho mais vingado, não, velho. Onde está? Não posso entrar? Vamos para isso aí, então, vai. O Dick está com uns pentelhos, não é, mano? Desculpa, o Dick. Desculpa, o Dick. O que? Foram sim, professora. O professor Rony e a professora Hackett disseram o mesmo. Parece que aprendeu bastante com o professor Figg durante esse desvio até... Como era mesmo? Algumas ruínas? Aposto que há muito mais coisas sobre suas viagens que você não me contou. Não é mesmo? Não. Não é só isso, professora. Entendo. É como fazer uma lesma lenta e cantar um soneto. Enfim, você deve continuar desenvolvendo os seus aprendizados. Lógico. E falando nisso, pedi ajuda aos seus professores para acelerar seu progresso com as tarefas adicionais. E mais sabana? O professor Rony comentou sobre alguma coisa assim. Inclusive, o professor Rony estará esperando você lá fora para passar a primeira tarefa. Nossa, beleza. Quanto à viagem até Hogsmeade que mencionei, vamos repor os suprimentos que você perdeu no caminho para cá. Incluindo sementes, receitas de poções e feitiçarias. Beleza. Eu agradeço, professora. E o senhor Olivaras achará a varinha perfeita para você. O tipo é que é nóis. Você vai bem nas aulas com uma varinha emprestada. Mas vai perceber que a magia lançada da sua própria varinha é muito superior. Pode me contar mais sobre a loja de poções, professora? J. Pip em poções possui uma grande variedade de ingredientes. Mas raramente vende receitas. O professor Sharp pediu para eles reservarem algumas receitas específicas para você. É... o que é feitiçaria? Nunca ouvi falar em feitiçaria, professora. O que é isso? Feitiçaria é um tipo de receita usada para conjurar objetos. Explicarei mais sobre ela quando você começar a aprender magia de transfiguração. Tem um Olivaras em Hogsmeade? Sim. Muitas pessoas conhecem a loja no Beco Diagonal. Temos sorte de ter alguém como ele por perto. O senhor Olivaras é um legítimo... Só queria muito ir lá no Beco Diagonal, hein, filho. E caridoso fabricante de varinhas. A Olivaras é foda, mano. Eu sou a única pessoa que confio para escolher uma varinha. Quero chegar logo ao Hogsmeade. Muito bem. Gostaria que fosse na companhia de um colega em sua primeira visita à aldeia, para você não se perder. Hum... Quem sabe o Sebastian Salon ou a Natsai Onai. Percebi que gosta de andar com eles. Putz, mano, não vou com a cara dessa menina. Gostaria de ir com o Sebastian. Que bom ouvir isso. O senhor Salo é um bruxo jovem e capaz que conhece a região. Ele vai te manter longe do pessoal do Victor Hookwood no caminho. Eu não gosto dessa menina. Uma pessoa bastante desagradável. Se puder, é melhor evitar ele e seus parceiros. Inclusive Teófilo Harlow, seu braço direito. Encontre seu colega na porta do castelo quando terminar a tarefa do Professor Ronen. Não há tempo a perder. Quanto antes concluir seu dever, mais cedo poderá aproveitar uma cerveja manteigada no Três Vassouras. Beleza. Eu vi o lugar. Vai fora! Beleza. Peguei todas já. Beleza. Vamos lá atrás desse mano aí, pra nós ir com ele. Eu odeio aquela menina, ela me venceu no negócio lá, então eu não vou com a cara, né? Você pode se ver, jovem colega. Quem tá falando isso? Poxa, mas quem tá falando isso, mano? Quem tá falando isso? Vai se foder também, né? Ah, não vou ficar até com esses barulhos não. Esse barulho é muito chato. Onde é a missão principal? Mas por que eu tenho que falar com esse velho, mano? Eu não quero falar com esse velho, não. Ah, será que eu tenho que concluir a missão? Vamos ver. Vai me ensinar um feitiço novo, professor? Eu tenho um feitiço extremamente útil. Ah, eu amo, hein? Reparo. Ah, ele conserta tudo. Faz um objeto quebrado parecer novo em folha num piscar de olhos. Ah, eu gosto, hein? Parece que pode ser muito útil. Com mais frequência do que você imagina. Como disse a professora Weasley, não sou o único que vai te ensinar feitiços fora das aulas para que você recupere o tempo perdido. Bom, outros professores também concordaram. Mas primeiro, você precisará completar algumas tarefas preliminares para aprimorar sua magia. Já separei algumas para hoje. Veja quais são e fale comigo quando terminar. Logo, você estará lançando reparo. Porra, meu senhor. Por que preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? É, mano. Revisão ou aula se compara à experiência prática. Essas tarefas servem justamente para isso. Beleza. Experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia. Vou começar imediatamente, professor. Tô velho chato do caralho. Este é o lugar certo. Onde será que tá a página voadora? Revelio. Revelio. Axio. Cadê o caralho atacar? Oxe. Entendi. Pô, meu senhor. Tenho que pegar 15 páginas e você tá de sacanagem com a minha cara, né? Deve ter uma página voadora por aqui. Tem. Eu tô vendo. Tem mais um na onde. Suas primeiras tarefas não funcionam. Eu concluí as tarefas, professor. Mentirosos. Você sabe bem como usar feitiços básicos. Mentirosos do caralho. O que diz que levamos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Chacoalha gostosa a minha vara. Você vai ver, mano. Vamos, né? Sua varinha é a condutora da sua magia. Reparo. Pelo menos. Feitiço reparo pode ser usada para consertar objetos quebrados e pedaços do ambiente. Mano, que legal, cara. Gostei. Isso mesmo. Muito bom. Se quiser praticar mais consertos, tente com aquela estátua quebrada. na alcova perto da... Dizem que ela simbolizava o coração batido. Caralho. Se um amante rejeitado tenha decidido destruí-la. Que pena, mano. É foda. Esse jogo tá sensacional, mano. Revelio. Ó. Não consigo entrar. Eu não sei como que é abrir isso aqui. Onde é você? Onde é você? Onde é você? Meu Deus. Você tá me irritando já, né? Onde é você? Tá. Não tem mais nada. Não sei como que é abrir essa merda mesmo. Beleza. Revelio. Tem mais páginas voando? Ali. Beleza. Isso. Vamos lá atrás. Onde é que tá lá em cima? Eu acho que tá aqui em cima, vai. Aqui. Beleza. Revelio. Eu tenho que descer. Onde eu desço agora? Ô, gente. Você sabe como que desce, mano? Você sabe onde tá a porta pra mim descer, mano? Oi, tem um bagulho aqui. Como que eu abro a cerda? Ah, será que eu vou por aqui? Revelio. Não é possível que essa merda tá lá em cima, essa bosta. Puta que pariu. Não é possível. Não é possível. Deve tá pra cá. Oxi. Não dá pra pular. Eu achei que dava. Deixa eu ver aí, seu arrombado. Oxi, sumiu. Oxi, cadê ele? Revelio. Beleza, eu já peguei você. E você? Peguei. Lumos. Tá. Protego. Deve tá pra cá. Ah, que da hora. Essa quest eu acho muito da hora. Essas quest. Ah, que da hora. Ah, que da hora. Que da hora, velho. Revelio. Ah. Ah. Eu acho que era isso, então. Ela tava tanto com medo, tipo assim. Como eu não ganho jogos, né? Eu não ganho jogos, mas, mano. Tava com tanto medo de comprar esse jogo. Você não tem noção. Concorda? Poxa, eu concordo plenamente, né? Tem alguma coisa por aqui aí. Eu não consigo. Não consigo. É sério? Alguma coisa tá vendo? Esse barulho vai me deixar muito... Revelio. Esse barulho vai me deixar muito bravo. Ah, desistiu esse barulho infernal. O professor Black, eu gostaria de sugerir o banimento de hoje, magia da biblioteca. Alguém anda entrando na sessão reservada. Beleza. E a gente usando magia aqui na biblioteca, né? Revelio. Opa. Vamos usar aqui, ó. Opa, não é isso. Como que eu vou pegar aquele baú, ó? Mano, como eu vou pegar aquele baú? Ah. Ah, não consigo. Revelio. Deixa eu sair daqui, né? Porque eu preciso. Não é aqui que eu... Que eu ia vir. Vou seguir na minha missão. Bora. Bora na missão. E aí, o que que é isso? Hum, deixa eu... Caralho, eu tô de boca aberta, né? E aí? Revelio. Eu vi vocês no TikTok, só que ali é que vocês estão famosos. Revelio. 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 Coletei a mesma página. Sério? Eu nem imagino, cara, como que era. Revelio. Revelio. Bora. Que interessante eu te ver aqui. Que parça, beleza, mano? Nós vamos dar uma voltinha aí, você? 1980? Revelio. Ah, nada. Então, claro. Revelio. Cara. É. 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 eu vou dar mais uma olhadinha por aqui olá Sebastião não a se fuder jogo maldito ah não cara que que é isso ô Hogwarts porra mano pô vai se fuder velho ah você tá de sacanagem com a minha cara mano porra mano estragou a gameplay mano puta que pariu você tá de sacanagem com a minha cara Hogwarts você fez não mano não você não fez isso mano não eu quero voltar lá pra dentro vai se fuder mano ah para com isso mano porra caralho mano puta que pariu hein pô vai se fuder mano reparo pô você me fudeu hein Hogwarts pelo amor de Deus mano pô vai se fuder mano pô galera é foda mano falando na Weasley parece que ela gostou muito de você não gostou nada mano ela mentira que bom saber disso ainda é uma surpresa qualquer professor confiar em mim considerando o meu histórico de detenções eu confio em você mano você tá sempre na detenção né oxi o suficiente para me deixar experiente e aí eu bati no gatinho pô mano eu não gostei não cara eu fiquei muito chateado mano minha página lá detenção é sair da Hogsmeade pode ter me poupado de uma que bom que eu pude ajudar madame Scribner a bibliotecária estava atrás de mim como sempre a professora Weasley veio me buscar revelio e convencer a velha Scribner de que eu tinha um compromisso como você conseguiu fazer a bibliotecária te odiar o Banolino é uma questão de opiniões diferentes ela acha que eu não devia ter permissão para entrar na sessão reservada mas eu devo discordar só um momento esse é um ótimo lugar para pegar a Emerópolis ah não é por aqui porra desculpa irmão ah tá ah resumindo era para ir por aí você só me fez para para pegar umas plantas idiotas pô vai se fuder cara eu devia ter vindo com a menina então hein eu não gosto dela pelas barbas de Merlin vieram da floresta proibida veja o que que tá acontecendo olha só isso incrível não é não é algo que vemos todo dia que porra é essa mano queria matar eles mas não deu revelio casco saltitante pata doce a esquerda fica a floresta proibida que é fora dos limites para os alunos fora do seu limite exato eles acham que é perigoso demais eu acho que deviam confiar mais nas nossas habilidades de defesa não gosto de coisa perigosa fio ah não rogues 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 acho que é o nome do bagulho né rogues você conseguiu explorar o castelo um pouco ele é relativamente imenso é mesmo passei cinco anos lá e só conheço o básico tem muita coisa pra ver e vários lugares pra descobrir né ah é gostaria de compartilhar com a turma talvez um dia não posso sair com os bichos da classe todos os meus segredos né você ainda não me contou como leva tanto jeito pra duelar o pai tem jeito sempre achei meio sinistro os testralhos puxando protego mas acho que a maioria das pessoas não consegue vê-los lago mas você consegue vê-los? infelizmente mas você já presenciou muita coisa também principalmente o ataque do dragão tomara que o resto do seu ano não seja tão agitado tomara que sim não vai ter graça nenhuma também e aí gatito 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 desculpa parceiro que é isso aqui sou curioso me perdoe e que que é isso? mas vambora senhor Moon ele é o zelador de Hogwarts parece que não está muito bem o cara está bebendo mas não o cara está bêbado o cara está bêbado né mano o cara está bêbado né mano o que você é mano o senhor Moon é uma figura minha irmã ele acha que ele é adorável mas eu queria que ele pode ser um zelador melhor pedra da lua nossa peguei sem querer mano é digo era ela não está muito bem no momento mas vai melhorar logo e voltar a Hogwarts o que que tem que ser uma irmã mano o que que aconteceu com ela acontece essa história ah dá pra gente começar um duelo aqui né mano caraca jogo você é muito falha mano mentira jogo está sensacional cara eu que sou choro e bum mesmo tá então tá cuspeito cara me dá pra montar esse filme do Harry Potter agora sacanagem sinceramente se desse pra engarrafar não sei se são as lojas ou as pessoas mas tem algo especial em Hogsmeade todos são atraídos é velho eu tenho que quem dá seu pirralho sem vergonha porra mano é isso tem que seguir o pirralho ainda eu peguei sem querer viu esse bagulho então o que quer fazer a Wesley disse que você tem uma lista de coisas para pegar uma varinha e outros itens sim sementes de itano algumas feitiçarias e receitas de poções perfeito quero ver o que vai fazer com uma varinha nova com uma lista menor sobra muito tempo para dar uma olhada na aldeia só preciso visitar uma loja e pegar uma coisa para minha irmã nos encontramos na praça central quando você acabar beleza ah e divirta-se aqui é Hogsmeade a aldeia de Hogsmeade está repleta de diferentes pontos turísticos a loja e os outros pontos de interesse pode levar você a navegar usando o mapa tá beleza esse aqui onde eu tô vamos aqui primeiro cadê eu quero ver o que tem aqui putz tá trancada eu quero ter uma vassoura mano ei parça beleza pelas barbas brancas de Merlin putz entrei na loja putz entrei na loja de varinha sem querer eu já estou indo oh é você hum um momento por favor pô aqui tudo parece me conhecer mano tá lógico eles tem que conhecer o maior bucho da história né mano eu tô procurando uma nova varinha sim já estava na hora sim eu já era a hora você acabou de chegar ao quinto ano não é o que estou dizendo é claro que sim Gerbold Olivaras meu nome é claro que você já horroroso ah não são é um prazer conhecer você garanto agora venha comigo vamos achar a varinha perfeita pra você hum não 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 você não hum ah sim sim hum núcleo poderoso 26 centímetros o parcer é muito grande hein parece que uns 4 aí já está ótimo pra mim combina com a minha pessoa já uns 4 centímetros aí vamos sacuda sacuda sua vaga sem vergonha isso não funciona moço dá alta vaga pra mim mais uma vez vamos pode sacudir poxa vida essa não deu muito certo não é não vamos achar alguma não se preocupa cadê essa vara boas mas tô na maioria dele mano não hum hum deve ver a vara do senhor talvez sim uma madeira rara 35 centímetros fibra de graça de dragão muito grande mano pelo amor de Deus já falei 4 a 5 já combina com a minha pessoa mano pelo amor meu Deus acho que 4 centímetros aí 5 centímetros já tá parece que você vai ter que voltar pra estante puta moça eu vou usar reparo na sua própria tá isso está mais complicado do que eu poderia imaginar que intrigante cadê você quem sabe ah aí está você sim acho que pode ser essa seramos vamos pegue eu vou fazer que porra é essa que intrigante nossa mano tem vários tipos de vara eu gostei mais dessa da pretinha não pelo amor de Deus é madeira escura né parça cumprimenta que intrigante muito curioso que intrigante muito curioso que intrigante muito curioso que intrigante para de falar isso cara eu quero bem inflexível muito bem inflexível é o que que porra é essa mano fibra de coração de dragão pele pelo de unicórnio pena de fênix fibra de coração de dragão porque é uma coisa bem mais difícil de você pegar uma varinha de fibra de coração de dragão é poderosa e aprende rápido vai dar a mesma coisa aqui uma varinha de pelo de unicórnio é muito confiável e fiel ao dono e essa ah pena de fênix especialmente rara e um núcleo com um senso forte de iniciativa massa o que você achou extraordinário outra varinha outro início de um futuro brilhante mágico então o que sentiu é bom diferente senti algum tipo de energia é compatível a conexão pareceu especialmente poderosa a varinha certa aprenderá com você assim como você aprenderá com ela não vejo hora de testá-la imagino que sim uma varinha com um núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante e o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções principalmente em momentos difíceis isso é incrível senhor olivaras agora é com você venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma pode tá reparo é meu senhor posso o uniforme elegante equipamento novo aqui que eu tenho de luva e aumenta 10 já tá aqui nada aumenta a ser E aí o que mais eu tenho eu peguei gravata mano O que é que eu tenho que fazer olivaras algum pergaminho peguei Cadê acho que tá lá dentro eu não consegui entrar lá dentro ainda Ah tá aqui Vamos lá embaixo O que tem aqui embaixo pra mim ver Oxe E aí Uma pessoa interessada E aí Eu posso entrar e roubar você primeiro Oxe E aí bicho E aí E aí O que que você tem de bom pra nós Com licença senhor Vem buscar as feitiçarias que a professor Ah entendo de novo Sacanagem com a minha cara Suspeitei que apareceria em breve Sim Sim Thomas Brown Suponho que já tenha tido aulas de conjuração Receio que ainda não senhor Ah mas terá logo logo É a verdadeira essência da magia Criar alguma coisa Criar alguma coisa do nada É uma coisa bastante complexa claro Mas é aí que entram as minhas feitiçarias Dedique-se a seus estudos E logo você pode impressionar até a professora Weasley É mesmo algo a se almejar senhor Brown Mal posso esperar por esse dia E eu também Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley Eu queria saber isso mano Uma mesa de plantio e uma estação de poções Certo? Acho que sim senhor Bom Nada como poder cultivar seus próprios ingredientes E fazer o que quiser Quando quiser Vamos ver Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Eu não fiquei não mas Se quiser Fique à vontade Para olhar o resto Do meu estoque Não obrigado senhor Você já fez Você já serviu seu propósito E aí O que tem mais para que eu Ver aqui O que que é isso? Tem receita de poção Tem receita de poção Vou fazer isso já Eu já estou livre do que eu quero fazer A exploração Vamos lá Pegar De poção Já Não sei que o argumento eu vou conseguir abrir Aqui, só Protego Lumos Revelio E aí E aí E aí E aí A boca cara E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tá, né, por aqui Reveio Adoro pegar essas páginas, cara É muito bom Posso entrar aqui Puxa Ah, tá Reveio Isso Que isso, velho Reveio Que coisa é essa Que entra Reparo Tá Dá pra me sair por aqui mesmo Reveio Mano O jogo tá me deixando muito bugado, sabe? O que está aprontando agora? Nada, filho E você Boas-vindas J-Pipe em Poções Beleza aí, meu parça Putz Putz, meu filho Falta uma, hein Tem um baú ali embaixo que eu não consigo pegar Putz Putz, cara Desculpa Eu tenho que roubar você Mas Beleza Beleza Ótimo E aí, parça Com licença, senhor Ah, por Merlin Quando ouvi o sino Pensei que você fosse a senhorita Lawang Não que ela venha muito aqui Mesmo assim A C Não tenho nem um parceiro Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade É mesmo? Bem Percy Pippen ao seu dispor E essa É a J-Pipe em Poções Uma poção para qualquer aflição Você já deve ter visto Mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse pra vir pegar algumas receitas Acabei de chegar em Hogwarts Ela falou de você na coruja que me enviou Já deixei tudo separado pra você Se for igual a mim, na sua idade Provavelmente vai querer levar um estoque de poções Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços Mas não se engane Elas são muito poderosas Podem curar, destruir, proteger Logo, logo você vai descobrir Como é sua primeira vez aqui Saiba que não vendo apenas receitas de poções Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações E crio novas poções de vez em quando Volte sempre para não perder as novidades Hum? Mas agora, vamos pegar as suas receitas O que posso fazer por você? Por enquanto nada, filho Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque Ou volte depois se estiver com pressa agora Eu volto depois Eu volto depois Hum? Revele-o O que posso fazer por você? Nada, achei que você ia me falar a mesma coisa Que o bonequinho está andando devagar Vamos ver Vamos ver Ah, eu só Não vou abrir isso aqui ainda Tá Tá Revele-o Acho que eu peguei a última já Oito Oito Páginas Coletadas Eu vou ser o maluco das páginas Eu vou ser o maluco das páginas Nossa, eu estou até vendo que eu vou ser o maluco das páginas Não vou ser o maluco das páginas Senhor Jesus Eu vou poder usar o barco Eu vou poder usar o barco Ah, tem 15. E aí? E aí, beleza? E aí? Eu sei onde é isso. Tá zoando? Eu posso nadar? Eu estou só testando as mecânica, tá? Lomos. Isso. Não, eu acredito que eu vou ter que voltar lá de novo. Que inferno, viu? Caralho de mosca, viu? Varejeira, vai para o lugar logo lá, mano. Caralho de mosca, varejeira. Oha, tem bagulho para não errar o bar. Bom. E galera, vou ficando por aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e obrigado por mais um vídeo aí e amanhã estamos de volta no canal com mais um vídeo, é isso aí. Fui!